Música Aqui está como a tecnologia LOCRA funciona. Quando o sistema é acionado, o atrito entre a rampa de travamento e a bobina eletromagnética forçam uma série de hastes de comando. A mover em um anel de travamento contra as travas presentes no diâmetro externo de umas desengrenagens planetárias. Assim o eixo fica travado e transmite o torque para as duas rodas, daí o termo LOCERS. Vamos ver com mais detalhes o que realmente acontece no mecanismo de bloqueio. Quando a bobina eletromagnética é acionada, as hastes de comando deslizam pelas ranhuras da rampa de travamento. O que empurra o anel de travamento contra as travas da engrenagem planetária? Quando a bobina eletromagnética é desativada, a mola de retorno faz com que o anel de travamento retorne à posição neutra, retornando o diferencial à operação normal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí